Nesse vídeo vamos falar do JGC Rancho, um dos ranchos com mais valorização nos equinos, como garinhões, matrizes e outros de qualidade, como essa potra aí galera. Uma potra com 18 meses, foi comercializada por R$ 864 mil, onde ela passou a fazer parte do Aras Almeida de Manaus, na Amazônia. Galera, ela é a Maldivas Toro, uma filha do garanhão Dom Toro, campeão do Portal Laquejada na Bahamas Apolo, a égua milionária da vaquejada. Olha o porte dessa potra, olha a morfologia, olha galera, a garupa, o pescoço, o brilho que essa potra tem. Futuramente vai ser uma égua milionária, porque galera, com 18 meses, já foi vendida por mais de R$ 800 milhões, quase R$ 1 milhão, imagina quando estiver na vaquejada. Esse aí galera, é o pai dela, o garanhão Dom Toro, HJTG. Ele galera, que é um filho do Rick Toro e tem genética Dom Diego Bares. Olha essa genética que está passando para essa potra, está passando para Maldivas Toro. Uma filha do Dom Toro com genética de Rick Toro com Dom Diego Bares. E além disso, esse cavalo foi campeão do Portal Vaquejada no ano de 2018, com o vaqueiro Renan Tobias na categoria profissional. O JGC Ranch tem muita qualidade em seus animais. A mãe dessa potra é a Bahamas Apolo, conhecida como a égua milionária. Já ganhou muitos prêmios e títulos dentro das pistas de vaquejada. É uma égua que tem a genética do Troianfit. É filha do Troianfit, tendo genética do Apolo VM. Olha galera, a genética onde está passando para essa potra. Genética de Rick Toro, Dom Diego Bares, Troianfit e Apolo VM. Essa égua vai ter um futuro promissor, como reprodutora e como no esporte da vaquejada. E podemos notar que o esporte do quarto de milho, a vaquejada, está expandindo mais. Pois essa potra foi vendida na Amazônia. Então galera, vamos dizer que o Brasil todo é fã do quarto de milho, quer ter um quarto de milho de vaquejada. E galera, comenta aí nos comentários o que você achou dessa potra. Uma filha do doutor Nabarra, Amazônia, Apolo. A Maldivas Toro. A Maldivas Toro.